Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Maltemblade 2 aqui no canal do Aki, mais pra vocês vocês comigo Isso é a nossa campanha, estou ainda procurando o esconderijo correto, galera, pra terminar a nossa missãozinha aqui, tá? Coletar a próxima parte do estandarte do dragão, não tá tão tranquilo, mas eu achei mais um esconderijo aqui Então vamos simplesmente aguardar anoitecer aqui nesse esconderijo e resolver esse esconderijo aqui e ver se nós vamos conseguir mais uma parte aqui, let's go Ok, isso, anoiteceu, vamos levar todo mundo aqui, eu vou deixar esse cavaleiro aqui pra trás, vamos levar a consultora A gente tá tentando evoluir ela, né, aparentemente ela tá morrendo quase sempre Let's go, deixa... uh, esse aqui é novidade pra mim, acho que eu nunca resolvi esse na água, não, vamos ver Será que daqui é uma certa, galera? Nunca errei daqui, hein, primeira vez Pegando o escudo, filho da mãe Tá pegando o escudo, cara, what the fuck Olha isso Isso, vira as costas, pelo amor de Deus Toma Yes Não, 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 não anda pro lá O cara, o cara desliza mais que o Michael Jackson, pô What? Out Ataque Au Para de andar pra lá e pra cá Hello there Au Mata o cara aí, galera Tem aqui, ó, agora vem comigo, depois eu te explico Ok, dessa distância aqui eu nunca errei, né Yes E aquele cara lá na frente, será que dá? Nossa, mas é muito crack no arco, meu Deus Então crack depois que quando o cara tá reto a gente erra, né Não, é sacanil, pô Não, para com isso Tá zoando, pô Toma Yes Ok Galera, rush aí, vamos resolver esse negócio logo Porque provavelmente a gente tem que entrar ali ainda, vai ser uma porcaria isso Muita galera é rush lá fora, vamos ver se eu acho alguma coisa aqui dentro, vamos ver Galera, agora ali eu nunca errei, ó Ali eu nunca errei, ó, pum Errei a primeira vez Mas é só a primeira vez também Out Coloca a carinha aqui, carinha aqui Yes Defendeu Raul Agora sim Cadê o cara? Vem cá, liderzinho A gente vai conversar Ah, não sei o que, vamos duelar então Beleza, o cara tá bem vestido, hein O cara tá bem equipado, hein Então vem, meu querido Vamos ver se é isso tudo mesmo Até esperei Até esperei Se equipar, hein E aí Mais alguém? Mais alguém? Hã? Hã? Liderzinho tá no chão, e aí? Toma Para Pronto Ah Peguei, ó Peguei o cara Peguei o cara E o cara tá Olha a quantidade de machado Que o cara tem, né É o rei dos machados Esse cara aqui Beleza Peguei Alguns itens Minimamente decentes Tá tranquilo, ok Cumprimos a nossa missão Not yet Tá bom Enfim Vamos continuar aqui fazendo O nosso comérciozinho, galera Beleza, galera O que aconteceu? Eu vim aqui em Maronate, né E conversei com Esse cara aqui As águas E daí Ele me contou Onde está O próximo esconderijo Pra gente ir pegar O próximo estandarte Que daí habilitou O esconderijo aqui Do lado De Maronate Que é exatamente O esconderijo Que a gente tem que Atacar Vamos aguardar Anoitecer aqui Vamos ver o que vai acontecer Ok, anoitecido Vamos atacar Eu quero levar Vamos levar Essa manha aqui Tá bom Perfeito Parece um lugar Normal, né Let's go Vamos dar 41 de dano Mais 47 96 44 46 Morreu, né Ok Vamos pra próxima Vamos mandar a galera Me seguir Tem uma galera ali Embaixo, ó Tá vendo 30 35 42 Oh crap Toma 39 44 42 42 Pronto, ok O arco e sua visão De águia Contra Esconderijo O outro Aí é crack, hein Da arquearia Pronto, ok Cara, tava Beijando Essa pessoa aqui Não vi Hello there Emboscada Emboscada? Emboaba Na verdade Seja bem-vindo Obrigado pelo follow O que que tá rolando? Hello there E aí, amigão? Toma Headshot ou nada Headshot ou nada Headshot ou nada Pronto, headshot Aquele cara lá agora Yes Pronto, ok Doe lá com o arco na mão Não é a melhor coisa Que se faz Não é Não é Não é Não é Mas Mas vamos duelar Quero duelar? Quero Ok Yeah Toma Toma Ops Out Nossa Quase que eu morri Quase que eu tomei outra Galera Ainda bem que eu tô bem Equipado aqui Equipamento tivesse ruim Provavelmente A coisa teria ficado feia Pegar todo mundo Pega aí E tal Tranqueira Aiada Arco longo Arco longo é decente Não tem nada aqui Que seja melhor do que a gente tá usando Beleza, ok Let's go Relação aumentou Estandarte do dragão Várias coisas aqui acontecendo Encontrei a terceira parte E agora galera Olhando aqui pra terceira parte O que a gente tem que fazer? Eu tenho que voltar A Istiana E as águas Pra decidir o meu caminho Bom Eu quero voltar a Istiana Já que a gente não quer Destruir o império Nós queremos manter o império E a Istiana Ela tá aqui Nesse lugar Então vamos pra lá Beleza galera Tamo chegando aqui em Epicrótea É Epicrótea? Deveria ser né Vamos começar aqui com a Istiana E aí Istia Oh Deus Não consigo clicar E aí querida Isso Estandarte do dragão Maravilhoso Construir ele tá aí Como posso criar meu império próprio? Yes Como posso apoiar alguém Em reivindicar o império? Galera O que a gente tem que fazer? Criar o nosso império próprio Ou ajudar alguém Em reivindicar o império? O que a gente tem que fazer? O que vocês querem Que seja feito aqui? Beleza galera Conversando aqui com o pessoal Na live Tô gravando isso aqui ao vivo Se você não me segue ao vivo O link tá aqui na descrição Vai lá pra plataforma roxa Faço lives Toda semana hein Mas a ideia É que nós Criemos Nosso próprio império Beleza galera Vamos lá Posso criar meu Como posso criar meu próprio império? É isso que eu quero fazer Obrigado? Thank you É isso Eu concordo tudo Agradeço pela ajuda valiosa Tá? O que eu tenho que conversar com ela de novo? Conversa aí Sobre a fundação da minha facção Estou ouvindo Olha Todos têm um argumento a seu favor Mas começou a guerra Pensei em Em Hagaer Entendi a melhor de liderança Que Garius Era o guerreiro mais forte E que Lukon Tinha o maior domínio Das nossas tradições Sinceramente Eu não consegui me decidir Agora coisas mudaram Claro Você escolhe a facção Que funciona melhor pra você Pera não Eu disse que eu quero criar O meu império What the fuck Alguém tá me Ah tá Ah tá bom Eu tenho as duas missões Ufa Tá bom Então eu preciso pegar nível 4 No clã E eu preciso reunir 100 exércitos Easy Easy peasy Certo? Tá bom Então vamos atrás Desses objetivos aqui agora Primeiramente Reunir exércitos Que é tranquilo E também eu tenho que subir O nível do clã O jeito mais fácil De subir o nível do clã Confesso que eu não Eu não sei exatamente Talvez cumprindo missões I don't know Eu sei como ganhar influência Tudo mais Agora subir exatamente O nível do clã Não tenho certeza O fato é que nós já temos Um grupo aqui separado Eu espero que esses caras aqui Façam por onde Então isso por enquanto tá ok Eu tenho gente aqui Que eu pô Por isso você tava reclamando Não Eu tenho pessoas Que querem entrar no meu exército Ok Tá bom Vamos entrar aqui de novo Vamos Vamos resgatar esses Esses prisioneiros E deixa eu parar Pra ver aqui O que a gente pode fazer Pra subir o nível do clã Mais rápido Galera Olha só o que eu achei aqui 50 regimentos Uau Vamos lá né Ataque Todo mundo anda pra lá Provavelmente esses caras Estão aqui na frente Olha lá Já dá pra ver já Vem até aqui Pronto Vamos pegar aqueles caras ali Deu até mais na frente um pouquinho É Ok Olha a quantidade de cavaleiro ali Que a gente tem galera Que coisa ali Ah não Oh God Aquilo ali foi algum outro cara Que tá entrando E já rushando todo mundo Não, não, não Aí tá ruim Porra E aí galera Out Menos um Não, peraí É nos dois Out 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 Vou sair daqui Tô andando pro lado errado E aí amigão Errei Errei de novo Meu Deus Você Tchau O que mais Aqui Você Meu Deus Não tem mira Quinta e seis Ops Sorry Tranquilo né É porque teve outro cara atacando aqui comigo Olha 300 Então Falei Nossa Minha cavalaria tá fera demais Galera Olha só Só que não Foi Diferente isso aqui Foi diferente Pequeno engano Deixa eu ver quanto que eu ganhei Ganhei nada de renome Tipo Zero Ok né Beleza Vamos voltar aqui E aí galera Tamo aqui em um torneiozinho Vamos pular essa rodada aqui que não é nossa vez Vamos apostar aqui Tomara que não me dê uma lança Quanto eles não estiverem me entregando uma lança Tá tranquilo galera Quanto eles não estiverem me entregando uma lança Tá tranquilo Pronto Aquele imperial já era Próxima Ok Aposta tudo aqui Aceita Só entra Let's go Legionário imperial Toma Pá 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 E aí Porrada Pá O cara não morre não Velho O cara não toma dano Meu Deus Bom né Somos campeões Farmamos mais 5 de renome ali É nóis Vamos aqui no comérciozinho agora Resolver esse Desconderijo aqui galera Ok Ele lá Vamos tentar acertar ele Erramos 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 de novo 27 danos Hello there Aparentemente Eu não consigo acertar De novo Oh Deus Deixa pra lá Deixa que meus caras resolvem Deixa eu ir pro próximo e bora Ok galera Chegamos aqui no último Vamos agora com o líder dos bandidos E aí bandidão Ah Duela comigo Não sei o que Bora Vem que ele tem muito menos exército que eu né Poderia simplesmente passar o carro Mas tudo bem Vamos duelar então Respeita o pai rapaz Respeita o pai Respeita o pai Respeita o pai Respeita o pai Cara Toma Pronto Depois que ele respeitou o pai Vamos capturar todo mundo aqui Vamos pegar essas tranqueiraiadas aqui Tranquilo Qual de renome? Hello there Nada? Tá zoando pô Aí não pô Pior galera Que eu realmente acho que eu não ganhei nada Porcaria Beleza galera O que que nós decidimos aqui né Deixa eu mostrar pra vocês Eu preciso muito farmar renome agora Pra gente conseguir Renome do clã Pra gente conseguir criar a nossa própria facção Que é o do nosso objetivo aqui agora né A categoria do clã tem que tá 4 Com o restante A gente quase aqui tem tudo né Contagem e povoamento também A gente precisa de pelo menos um Até aqui tá o Ken Por enquanto vamos nos aliar com esses caras Né Volta e meia eles entram em guerra aqui e tudo mais E nós queremos exatamente isso Vencer grandes batalhas Vencer Começar a caçar todo tipo de bandido Coisas desse tipo E eventualmente nós vamos nos aliar com De fato nosso objetivo né Nós queremos nos aliar com esses caras aqui E esses caras vão ser nossos aliados Até o final Ou então até a gente resolver criar a nossa facção Por enquanto galera Vamos entrar aqui dentro desse castelo Né Vamos chegar no portão Vamos solicitar a audiência com Aliás vamos solicitar a entrada aqui no castelo Entrei e deixou Vamos conversar aqui com a Yasun Vamos conversar com ela Posso perguntar seu nome Eu queria trocar uma palavra com você Eu gostaria de entrar para o serviço Quero entrar para o serviço Minha espada é sua pelo preço certo Exatamente Eu não quero jurar lealdade tá Eu não quero realmente virar um vassalo Coisa desse tipo não Eu quero simplesmente ser um mercenário Então tem que vir pelo preço certo Beleza galera vamos lá Vamos virar mercenário Perfeito Eu quero Mais nada Só isso Virei mercenário e é nóis Thank you very much Você tá em guerra com alguém? Não? Ok? Continue assim por favor E agora vamos atrás desses bandidos aqui Simplesmente porque sim Ok a gente treina galera Se rende aí O cara não se rendeu Vamos atacar então Let's go Tanto faz Só ataca e boa Pronto Let's go galera Vamos lá Melhor arqueiro do universo Waka E aí galera? 74 de dano Até que não tá terrível não Pensei que eu tinha acertado A minha cavalaria Out Out Havia uma árvore no meio do caminho No meio do caminho havia uma árvore Tentei dar um headshot ali Mas errei Agora acertei Agora errei Ai 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 Quase gritando Quase gritando Quase gritando Vamos lá Hello there 114 Ok 43 43 Mais um Beleza Meu Deus Eu tô Eu sou o Robin Hood Tá zoando Bom galera Peguei tudo aqui Cara tem um camelo Uh Nem tinha visto isso aqui Legal Vamos ver quanto renome Nós vamos ganhar Só nessa brincadeira Né? Nada E aí? É isso? É isso né? Maravilindo Tá ganhando 2 de renome Tá bom Melhor que nada Vamos vir pra cá Vamos ficar brincando aqui nas arenas Até esses caras resolverem entrar em guerra Ou alguma coisa acontecendo Obviamente a arena agora tá fechada E aí? Tá bom Então vamos continuar andando aqui E caçando Galera vamos participar de um torneiozinho aqui Cadê o cara? Ah Sou horrível de machado Let's go Toma Toma Yes O cara achou que só porque eu sou ruim Era só chegar e me espancar Não é assim não E agora? Ih ó Galera Meu Deus Toma Vamos lá 2x2 Yes Acho que meu atletismo não é do melhor Né? Legal Legal Out Out Pelo amor de Deus Me dê um escudo Beleza galera Agora nós vamos brigar por essa corcelete de malha pesada aqui Né? Eu vou apostar tudo que a gente pode aqui Simplesmente porque sim Cadê? Ali a galera Pega a galera Out Acho que eu bati nos meus ali Acho que eu bati nos meus Não é nada O que é isso? Pareceu que o cara tava gritando no meu ouvido aqui Que porra é essa? Ah não Tá tranquilo Ah Aí é easy Pô Contra 3? Easy Nossa Eu sou um deus nesse jogo Olha Meu Deus Eu sou um deus galera Me dá um escudo Pra você ver se não vai Caramba Não Com escudo muda tudo Out Ok Toma 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 Galera Com escudo muda tudo Toma Toma Cadê o outro? Next Me qualifiquei É nóis Posta aí Bora Let's go Cadê? Oh Deus Não me deram o escudo Agora ficou ruim Toma Tá bom Pelo menos meu cara não rushou igual louco né E morreu na frente Agora eu É eu contra ele Cadê o cara? Cadê? Eu só tô correndo Ah o cara tá Tô correndo pro lado errado Manjo demais desse jogo Toma Toma Nossa Só um deus De arma de duas mãos Essa foi merecida Vai Ok galera Hora de mais um torneio Cadê? Cadê? Solta eu aqui Arma de duas mãos Chance de dar errada gigante Toma Toma Yes Pronto Posta aí Beleza Vamos lá Cadê? Meu Deus Chance de dar errado gigantesca Toma Meu Deus A porrada que eu dei nesse cara Credo Tem a galera brigando ali Eu acho que eu vou lá conversar com eles Vem Out Pensei que eu tava defendendo o lado certo Só que não E aí? Dois x2? É Pera aí Não corre não cara Você vai morrer Falei que ia morrer Só um deus desse jogo Só um deus Três passaram aqui Eu tenho a feat Vamos lá Entra aí Vambora Cadê o cara? Tá dali? Tá Ok Por isso que eu quero arma de duas mãos galera Sou muito bom nisso Toma Toma Meu Deus Joguei o cara lá atrás Caramba Nossa galera É isso né Bom Se você tá me acompanhando no Youtube Eu vou encerrar o episódio aqui Tá Vou formar um pouquinho mais de renome aqui galera Entre esse episódio e o próximo E se alguma grande guerra Alguma coisa acontecer Eu volto com vocês Tá bom? Mais um prazer Pra vocês comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau